Após detonar no último episódio, metendo o hat-trick no seu primeiro El Clásico, Perebinha Jr. consegue a vitória para o Barcelona diante do Real aos 45 do segundo tempo. E com isso, o time agora está liderando a La Liga, mesmo com 78 pontos do Real e mesmo tendo menor saldo. Aqui é o confronto direto que decide e esse gol do Perebinha aprova que é mais do que salvador para o nosso time. Mas no episódio de hoje já começamos com o jogo da volta das oitavas da danadinha da Champions. E com os dois gols do Perebinha no primeiro jogo, o time pode até perder por um gol de diferença. Ainda teremos jogo contra o Espanhol, 32ª da La Liga, amistosos que a gente vai simular. E provavelmente, se a gente passar, vamos jogar as quartas de final toda hoje. Também tem uma parada maneira aí, que a gente pode comemorar. Perebinha tem 98 gols na carreira por clubes e se ele meter mais dois, a gente chega ao centésimo. Vamos lá então senhoras e senhores, no Camp Nou é aquele esquema, em vencer, empatar ou perder, por um gol que seja, a gente está na próxima fase. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos e episódios dessa série que a galera curte tanto. Lembrando que no primeiro link da descrição, você vai adquirir o melhor pet do mercado, que é esse que estamos jogando. 100% atualizado com 20 narradores brasileiros, com 16 mil faixas, mil estádios, todas as bolas dos campeonatos oficiais, todos os placares de cada campeonato oficial também, todos os placares de publicidade, as placas de publicidade, todos os detalhes chuteiras dessa temporada, são 100 chuteiras, são 30 luvas de goleiro, imersão absurda, irmão. Lembrando que se o seu PC não rodar o PES 2021, tem a opção para você pegar o pet para PES 2017 ou o pet para PES 2013, que roda em qualquer PC. E cara, se você curte realmente futebol, você pode ter todos esses 3 pets aí na sua casa. Tem muito espaço no HD? Baixe os 3 e seja feliz assim como eu. Cada dia, cada hora, tu joga um game diferente. E para a galera dos Option Files também, né? Para PS4 e PS5, você adquire os Option Files que transformam o seu PES 2020 ou 2021 em PES 2025. E se não tiver o jogo, tem ele também na descrição. Agora chega de enrolação, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá para o jogo. Já tem jogadinha ali marota, Pericote pediu na área, vai subir sozinho. Cara, eu imaginava fazer uma jogada de efeito ali, né? Mas a bola veio e só dava para cabecear realmente. Pericleto tentou o corte ali, não deu muito bom não. Mas segue fluxo o time. Vamos fechando, Pericote sozinho. Balança, 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 rede. É gol do Barcelona. O nonagésimo nono da carreira do artilheiraço. O futuro do futebol brasileiro está nos pés desse moleque P9. O Perebinha Júnior faz um a zero e três. Três no agregado todos dele. E aquela pegada, hein? O Antônio Griezmann do Paraguai teve mais uma chance. Dessa vez ele não desperdiça, deixa tudo igual. Pode ter uma puxada ali de bonde no contra-ataque. Pericleto já pediu. Bola chegou, deixa para o Vitor Roque. A gente estava meio que impedido. O Perebinha domina e quase marca o seu centésimo gol na carreira. Aí passou raspando, hein? E vai mandar essa, hein? Mandou fechadinha. Cheguei ali de cabeça, passamos batido. Olha a bola sobrando. Olha o Perecleto para ajeitar, bater. Nossa, tirou. Caramba, esse centésimo gol não sai. Impressionou, vai. Ah, zagueiro. Fim de papo. Com o gol do Perebinha, a gente já se garante até se perdesse por um a zero. Mas não perdemos. Estamos nas quartas de final da Liga dos Campeões. Passaram também o City, o Liverpool, o Rennes tirando o Milan. Caramba, hein? Milan quase reverteu aí no jogo da volta. Bayern de Munique tirou o Hertha Berlin. O Sporting, nos gols feitos, eliminou o Galatasaray na prorrogação, né? E o Barcelona, o nosso time, a gente eliminou o Rangers. O Spartak, Moscou, o Mônaco e o Napoli tirou o Real Madrid, mané? O nosso maior rival está eliminado. E agora a concentração aí para voltar para o Campeonato Espanhol. Encarar um clássico, né? Vamos pegar o Espanhol. Vamos lá então, molecada, naquele pique, naquele esquema. Vai para cima do Espanhol. Pericote, pode ser o centésimo hoje, hein? Pode sair nesse jogo. E já vamos trazendo essa Vitor Rock. Vem ali, o tapa para o Pericle... Eita, mano, tá a bola na rede, mas não deu o centésimo do Pericles. É gol do Ferran Torres. Nesse lance eu jurava para vocês que eu já acreditava no centésimo. A bola foi chorando no cantinho, o goleiro espalmou para o lado. Eita, 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 olha o gol do empate. Mais um de cobrança de falta que a gente está sofrendo, hein? O time está levando muito gol de falta. E a batida do cara ali perfeita, sem chance para o goleiro. Vai ter baguncinha ali, o Pericles se movimenta. Já pediu essa... Uh, passou batido. Vamos lá, Pericote. Encosta, meu garoto. Vem na tabela. Domina, a marcação está ali, pai. Tem que sair fora, velho. Velho, eu não acredito. O sonho do centésimo gol, depois de fazer gol em todos os jogos. Essa está sendo a primeira partida aí, depois de um longo tempo, sem... Mano, sem gol do Perebinha. E de quebra, o adversário virou o jogo. A gente consegue meter um 3x2 lá no Real Madrid. E depois toma uma virada do Espanhol. Bora diminuir esse prejuízo. Boa, Ferran Torres. Empata o jogo aos 91 minutos. Só vai, 2x2. Será que vai dar tempo de mais um ataque aí para o Barça? A gente ficou mais recuado esperando a bola. O João Félix mandou na medida. E vai deixar mais um ataque, hein? Vai deixar mais um ataque. Pericote, eu puxei para o lado errado. Eu adiantei demais essa bola, cara. Vacilo, mano. E o juiz vai deixar outro ataque, hein? Ele tinha dado 3 de acréscimo e já estão com 5. Vem ali, meu Deus. Vem o Espanhol. Vem Pericote tentando fechar. Ajudar. Salvamos. Eu acho que a gente salvou. Que esse cara não ia perder o gol, hein? Mas vai. 2x2 a gente vai perder a liderança. Porque provavelmente o Real não perde. Fizemos amistoso. O Brasil venceu o primeiro da Espanha. E 2x0 na Croácia. Subimos para 93 de over. E saiu o sorteio aí das quartas de final da Champions. Vamos encarar o time do esporte. E o Real Madrid realmente venceu aí no Espanhol. Abriu dois pontos à frente. Campnou. Campnou. É o primeiro jogo para ter uma vantagem boa. Para depois enfrentar o esporte lá em Lisboa. Pericote na busca do centésimo. Será que vai sair numa Champions? O número 100 para a gente faltar. 90% para chegar a mil gols. 0,1. 10% aliás, né? Ah, eu não estou acreditando, velho. Na moral, velho. A gente toma gol. Esse goleiro tem que melhorar também, né? Não dá para falar que só o cara que bateu bem. O nosso goleiro não vai na bola. E é o capitão do time. Olha o delay que ele leva para saltar. Começando, perdendo por 1x0. Ah, bizarro, velho. Bizarro. Vamos lá, Pericote. Bora remar tudo de novo. É, naquele esquema, ó. Chama na tabelinha. Vem, Pericote. Ajeitou. Agora vai colocado. E espalma o goleiro. Deu espaço, né? Já deu para ver que o esporte dá aquele espaço assim maroto. E se a gente souber usar, vai dar gol daqui a pouco. Pericote já pediu. Eita, meu Deus. E o esporte está chegando, ó. Estão achando que estão em casa. Vai buscar o 2x0. Ah, dessa vez o goleiro pega. Vamos lá, garoto. Mata na caixa. Distribui. É nesse pique. Vamos lá, Ferran. Para não ferrar com a nossa jogada. Rolou para o Perebinho. O Perebinho é que ferrou. O Perebinho é que ferrou. Nada. Ainda acreditamos e quase guardamos. Vai ter escanteio. Vem, Pericote. Sobe que é tua. Sobe que é tua, garoto. Sobe, Perebinho. Sobrou para o Yamal. Tabelou. O Yamal não, cara. O Yamal está lá na ponta. Pericote. Tenta achar espaço. Soltou. Um. Senhor. Bolão. Vem. E o chute. Se mandasse cruzado, eu estava sozinho. Perebinho é um pouco ansioso. Não dá para esconder, né? Essa ansiedade para o gol sem. Mas vamos, vamos, garoto. Domina. Rolou. Aí, achou espaço. Pediu de volta. Isso agora, agora, agora. Olha o centésimo. É gol do Real Madrid. Que não é do Barça, irmão. O centésimo gol na carreira. De Perebinho, agora com 10%, faltando 90% para o milésimo gol. Será que ele chega? Será que ele completa mil gols na carreira? Perebinho está na busca. Só mais um zerinho nessa conta, hein? Vamos que vamos, meu artilheiro. O que o nosso goleiro está fazendo na vida? O que o nosso goleiro pensou da vida? Olha aí, mano. Saiu tudo errado, tudo desengonçado. Chutou em cima do atacante do esporte. Dois a um. Não tem, velho. Não tem como manter esse goleiro no time titular. E como capitão ainda. Peraí, corte. Ui, corte sequinho, hein? Meteu um bolão. Aí vai. Aí só vai. Só vai. Só vai. Ah, ele não soltou a bola. Pode ter mais um lance. Perebinha Júnior na área, só esperando. Veio no chão. Rolou. A batida seca aí. Eu acho que o goleiro pegou, hein? Não foi para fora. Vamos ver o lance. Perebinha só ajeitou, né? A gente estava de costas aí para a câmera. Deu o tapa na moral. Ah, foi para fora mesmo. E a mal. Carregou, vem gente. A linha de fundo. Pere Clayton só esperando o cruzamento. De cabeça por cima do gol. E acabou. Acabou. A gente perdeu em casa. Mas agora vamos ter que ir lá para Portugal e virar esse agregado. Vamos lá então, hein? Antes da decisão aí do jogo da volta nas quartas de final. A gente tem jogo decisivo também na La Liga. Porque se empatar ou perder, aí entrega os pontos. Já era o título. Ainda temos condições caso o Real Madrid tropece. Aí já tem falta ali para o Celta. Ah, mano. Só falta tomar mais um gol de falta. Aí eu vou abandonar de vez. Sotelo. Sotelo. Hugo Sotelo. Bateu na barreira. Ainda bem. Vamos lá. Fiz uma cama de gato aí para o Cabeludo. Ele apanhou. Isso. O time faz mais uma falta. Mano, está doidinho. Agora já era. Quer valer quanto? Duas tentativas? Na segunda? Na segunda é caixa no travessão. E que ficou em cima da linha. Demos sorte. Aí, Perebinha. Vamos lá, time. Vamos remando. Vai achando espaço. Vem trazendo essa escapou ali da falta. Deu toque. Agora, Pére Cleiton. Ajeita. Ajeita. Tem dois. Tem falta. Tem falta, mano. O cara foi na minha perna. Pericote. Tapa na moral para o João. João Félix ali. Bola devolvida. Pericão. Solta o torpedo. Para fora, mano. Por que ele bateu de perna esquerda se ele é destro? E a gente está em linha reta. Me explica, Konami. Me explica, Konami. Tomou uma cotovelada ali o Perebinha. O jogo vai ficando dramático. Os dois times ali caçando o jogo. O Juizão só deu falta, mas não deu. Ah, deu cartão amarelo. Tem bola, Pericote. Pega essa. Marcação ali dos caras. Perebinha só protege. Vamos girar. Vamos acertar o tapa. Isso. Para tirar os caras da jogada. Pediu. Recebeu. E a mal. Boa. Aí, Pericão. Olhou. Tabelou. Pé de afan... Ah, o cara não toca, velho. Esperou o zagueiro deles, o defensor deles, tomar a posse de bola. Agora, agora. De frente. De frente. De frente, mano. Bate para o gol. Bate para o gol. Não. Não. Ela bate na trava e corre na linha, mas não entra. Ah, Pericão meteu uma caneta. Ajeitou. Solta o foguete. Bola sobrando. Com a gente. Com a gente. Vai, mano. Vai na bola, pelo amor de Deus. Está tendo emoção. Está tendo emoção. Contigo, Pericles. Contigo, Pericles. Ajeitou. Cortou. Vem o chute. Defendeu. E o juiz acabou. Não deixou nenhum escanteio. Absurdo. O título da La Liga vai ficando na saudade. Se o Real Madrid venceu, aí, mano... Ah, 2x0 no Espanhol. Abriram 4. 4 pontos. E o Perebinha subiu para 94 em overall, mas, véio... É, 100 gols na carreira. É isso. Próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição, molequeada. Você adquire esse super patch para PES 2021. Como eu sempre digo, é o único que não cracha o seu save. Nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato. É garantia de sucesso. Pode rodar aí 20 temporadas. 30 que não vai crachar. Emoção à flor da pele com 20 narradores, 16 mil faces e inacreditáveis mil estádios. Todas as bolas atualizadas dos campeonatos, os placares, as placas de publicidade, a Master League Pro, impressionante. Vale lembrar que se o seu PC não rodar o PES 2021, tem a opção aqui do patch para PES 2017 e também para PES 2013, além dos option files que servem para a galera do PS4 e PS5, que transforma o seu PES 2020 ou PES 2021 em PES 2025. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis, rapaziada. E até a próxima. E até a próxima.